Boa tarde meninas, estou aqui com a Vanessa Batistini Nunes, que é a diretora do CEPOL e a gente vai falar um pouco sobre a área de TI, ela vai contar um pouco das experiências dela para você poder ter uma noção de como que está a área aqui dentro do Espírito Santo então vocês podem ficar ligadinhos aí no vídeo que vai ser rapidinho, mas vocês vão gostar Vanessa, me fala um pouco de você o seu dia a dia, como é essa rotina, para poder ter essa noção de como que é Minha rotina hoje é uma rotina meio diferente, porque é uma rotina da gestão então é uma vida muito puxada, muito atarifada, com muitas atribuições com muitas responsabilidades, com uma equipe para a gente poder tomar conta e tomar decisões e resolver mas nem sempre foi assim, na verdade eu estou hoje na gestão, mas eu sou professora do Instituto Federal do Espírito Santo e com uma formação na área de informática e talvez o mais importante do que eu sou hoje é o quão eu era lá no início já que você está falando de um público que são jovens que estão aí fazendo um curso de programação eu lá atrás, quando era jovem também, quando eu era adolescente eu sonhava em ser alguém na vida, porque eu morava num local muito pobre era de uma família bastante pobre e as minhas amigas também, a mesma situação, todo mundo muito carente e eu via, a minha mãe era dona de casa, eu via as mães das minhas amigas e elas eram todas domésticas, ou dona de casa, ou as muito bem sucedidas viravam balconistas de uma lojinha lá na Glória, eu morava na Glória e eu queria ser alguma coisa diferente disso, eu queria ser mais do que isso e foi realmente difícil para descobrir, porque eu não sabia o caminho qual o caminho para conseguir isso e um dia um professor me apresentou à antiga escola técnica, que hoje é o IFES então ele me perguntou se eu sabia o que era, eu não sabia e aí eu falei, mas é lá que eu quero ir, eu tenho chance de ser alguém se eu for lá e foi aí que eu me tornei aluna dessa instituição e de aluna dessa instituição, depois eu escolhi fazer o curso de ciência da computação e do curso de ciência da computação eu entrei na Vale do Rio Doce depois entrei em uma outra empresa e depois fiz mestrado, passei aqui no IFES, fiz doutorado e hoje estou aqui na direção então foi toda uma história que foi trilhada mas que começou de uma vida, de um momento também difícil que talvez muitas delas estejam passando hoje hoje a gente sabe que hoje você é a diretora do Cefol mas lá atrás, quando você viu a antiga escola técnica você não passava pela sua cabeça que você ia chegar tão longe essa sua formação, ela foi difícil? você encontrou muita dificuldade? eu sei que você, como você disse, você vem de uma família não vou dizer assim, uma família humilde mas com certeza seus pais te apoiaram na decisão de estudar na escola técnica que eu tenho uma irmã que na época também era da escola técnica e ela alcançou muitas dificuldades porque a gente tinha muitas dificuldades financeiras e ela não tinha acesso ao computador então ela ficava assim, como que eu vou estudar, fazer os meus exercícios se eu não tenho computador? e naquela época não existia o acesso que tem hoje na internet no home house, as facilidades que tem essa formação, você teve alguma dificuldade naquela época? eu sei que naquela época não tinha computador também era mais um caderno mesmo, livro você encontrou onde para ele ter acesso ao material? é, então, quando eu estava no ensino fundamental antes de vir para a escola técnica foi muito difícil quando eu precisava estudar, fazer uma pesquisa ou alguma coisa eu tinha que sair da minha casa e ir para uma biblioteca que ficava na prefeitura do centro da cidade, tinha que ir a pé porque eu não tinha dinheiro para pegar ônibus e na minha escola não tinha biblioteca e não tinha internet então eu tinha uma dificuldade enorme realmente para poder me locomover e conseguir chegar lá e ter acesso a informação quando eu entrei na escola técnica a coisa facilitou muito porque eu estudava no campus Vitória eu tinha uma biblioteca enorme então eu tinha acesso a livros mas ainda não tinha acesso a computador eu passei a ter acesso a computador quando eu fui fazer ciência da computação mas eu não tinha computador depois de um tempo eu lembro que eu dava aulas particulares para juntar dinheiro para comprar o meu computador e na época o UFIS, a área de informática tinha apenas um laboratório de informática com poucas máquinas então era, nossa, era um revezamento uma luta para você conseguir usar um computador e poder estudar então o acesso foi, sim, muito difícil muito diferente do acesso que a gente tem hoje que você consegue acessar até pelo celular pelos smartphones eu sei que hoje você é cientista doutora, cientista da computação mas quando você quis entrar você pensou em ser ir para a área da ciência da computação que a formação do curso do Mundo de Logo de Lei se a gente não está querendo pessoas da área da programação nós estamos querendo pessoas que sejam que queiram aprender a programação você pensou em ser cientista da computação não, eu vou ser cientista da computação papai, mamãe sabia nem o que era isso quando eu entrei eu entrei porque eu era uma curiosa eu era uma curiosa eu queria fazer uma coisa diferente e eu via que a tecnologia era um caminho que poderia me abrir as portas agora o que exatamente eu ia fazer e onde eu ia chegar eu não sabia isso foi algo que eu fui descobrindo no caminho hoje você é professora, né conhecida aqui no Estado do Espírito Santo até fora do Estado também pelas suas ações na área da EAD mas sobre o seu mercado de trabalho você falou que você trabalhou na VAD como é que foi isso? você começou como alguma coisa da área da ciência da computação você entrou como trainee, como estagiária como é uma área das pessoas fala um pouco sobre essa sua formação fora da academia escolar eu entrei como estagiária eu estava no sétimo período da faculdade entrei como estagiária na Vale do Rio Doce na verdade na Vale eu só fui estagiária a Vale estava num período que ela estava terceirizando a área de informática e entrou uma empresa uma multinacional chamada Accenture na época e eu fui depois para essa outra empresa também continuei o estágio nessa outra empresa e quando eu me formei na faculdade em ciência da computação aí eu fui contratada por essa empresa no total eu trabalhei lá durante 5 anos durante esse período eu fiz mestrado em informática e aí que eu passei no concurso aqui do Instituto Federal e me tornei professora algo que eu não imaginava que eu ia me tornar também Nessas suas andanças pelo Brasil porque a Vanessa, gente, ela não é só diretora do Cefórdia também ela faz parte da coordenação da Universidade Aberta do Brasil ela anda pelo Brasil defendendo a institucionalização da EAD eu sei que você passa por vários lugares do território nacional você tem visto, ou tem ouvido por onde você tem passado sobre essa questão da integração das mulheres na área da tecnologia da inserção dessas mulheres de algum projeto nessa área porque a gente sabe que aqui no Estado do Espírito Santo isso é pouco repartido mas você, que sai desse ambiente em que ele está você tem visto as pessoas falando sobre isso os outros diretores das outras universidades falados pelo Brasil eles têm falado sobre o assunto? Eu confesso que eu tenho ouvido pouco muito menos do que eu gostaria eu até sei que existem algumas iniciativas mas eu gostei muito da de vocês justamente porque eu vejo pouco vejo pouco e vejo uma outra coisa acontecendo quando eu fazia ciência da computação minha turma era basicamente lista tinha metade homem e metade mulher e hoje é quase tudo homem o mercado, tanto o mercado como os cursos da área de informática hoje são predominantemente de homens então onde estão as mulheres? a gente sabe mais ou menos de que há toda uma questão aí por trás das mulheres às vezes se acharem inferiores acharem que elas não dão conta que elas não são capazes e aí talvez por isso ou talvez por uma pressão social ou porque elas têm que dar conta dos filhos e tudo mais elas estão se afastando dessa área então o que eu vejo é um afastamento das mulheres dessa área e poucas ações para tentar resgatar isso e ouvir isso na ação de vocês essa sala se deu pela Sociedade Brasileira de Computação há três anos eles têm falado sobre o assunto que é o fórum das meninas digitais então eles resolveram passar o IT que é um congresso dentro da SBC que é voltado somente para a mulher eles deram o IT para as meninas digitais e eles transformaram isso em uma bandeira ou seja, vamos pegar essas moças como nós que somos de famílias humildes vamos trazer para a área da computação porque a Sociedade Brasileira da Computação acredita que a mulher para você ter uma ideia que a mulher é mais dedicada ela consegue enxergar aquilo que talvez um homem não vê porque a mulher, vamos falar na nossa linguagem ela não é zero em um o homem é muito zero em um é muito ação vamos fazer isso, vamos fazer aquilo a mulher ela já tem o meio termo então eles começaram a fazer isso há três anos atrás e está difundindo isso pelo Brasil e o desejo de fazer isso aqui no estado foi por conta disso porque eu faço graduação e a minha turma era composta de 40 alunos desses 40 alunos, 7 alunos e dessas 7, só tem 4 que continuaram o curso então assim, eu percebi isso e a gente não tem incentivo dentro do curso de continuar às vezes a gente tem dificuldade de aprendizar de alguma coisa já houve aquele jargão ah, você não serve para a função mas assim, não porque a gente não saiba mas por conta dessa questão de ser mãe de às vezes ter que sustentar a casa de às vezes não ter condição porque os pais não têm essa condição dos estudos por não ter acesso ao computador, à internet a gente sabe que os institutos federais aqui do estado eles dão todo o suporte que o estudante precisa desde o livro aos laboratórios mas tem lugar que isso não é possível então a gente percebeu que a EAD poderia chegar a esses lugares onde as instituições não existem porque aqui no estado a gente tem os campos ruins mas a gente sabe que pelo Brasil não tem essa realidade da EAD você que conhece melhor da EAD que você sabe que não é assim não são todos os lugares que tem uma faculdade à distância um curso à distância então a gente viu nas possibilidades de levar o curso de programação para esses locais onde tem acesso à internet hoje em dia você tem o celular que é fácil mesmo que você não tenha condição de ter um computador dentro de casa você pode ter um celular que tenha acesso à internet e com a modernização do Moodle isso é possível nós temos o aplicativo do Ava que a gente pode usar pelo celular que a gente tem acesso à sala os professores são acessíveis não é aquela coisa assim o professor não vai te dar feedback ele vai te responder pelo e-mail com a mensagem de texto isso facilitou muito o que fez a gente levar o curso de programação para esse público mas a gente sabe que é muito difícil a gente que está dentro da academia e você que já saiu da academia você passou por uma universidade que era assim não tinha muito suporte hoje eu tenho esse suporte por conta que eu sou no IFES mas eu sei na minha época do curso técnico a minha escola era uma escola pública e lá a gente brigava pelo laboratório de informática porque a gente tinha ido de um laboratório de informática com a turma de informática da escola e era uma luta para conseguir sentar nos computadores e era só 10 máquinas para 40 alunos e era muito difícil no curso técnico foi muito difícil e você, né passando por a gente também ter essa dificuldade no começo a gente vê como é importante o uso da tecnologia e que essa tecnologia chegue de alguma forma aos estudantes que as universidades tenham esse pensamento de poder ceder nas bibliotecas e a gente sabe que nas bibliotecas tem os computadores o que era antigamente era difícil mas o curso ele foi criado para isso quando a gente quis fazer o curso e você estava com sua licença a gente pensou nisso nessas histórias como a Su que começaram lá atrás pensando em ser alguém não querendo conviver com aquela realidade que era difícil mas que chegou a um nível elevado porque como você viu o nível você não pensava em ser o que você é e você só era curiosa e hoje você é uma gestora de um instituto federal e é defensora da EAD de que cursos possam chegar aonde o físico não pode chegar o contador pode levar é isso que a gente tem que falar com as meninas do curso essa linguagem mesmo para elas entenderem que olha aonde as paredes da universidade não chegam a internet pode chegar até você que você não precise desistir dos seus sonhos porque você não tem um IFES PEC porque você não tem uma escola PEC você tem acesso a internet é possível você estudar mesmo com seus filhos mesmo com seu trabalho a gente sabe que a nossa turma é formada por mulheres casadas que tem os filhos e que desejaram entrar no curso por conta disso porque tiveram acesso ao curso no formato TAD então eu queria só que você me responda sim se você sofreu algum tipo de segregação nessa sua caminhada desde quando você entrou na escola PEC até hoje no cargo de gestora você sente que alguém te olha assim com o olhar que você ser mulher é um olhar diferente por onde você passa você vê que você é tratada de forma diferente por ser uma mulher porque a gente sabe que existe isso é uma coisa que a sociedade brasileira de computação tem debatido bastante que mulheres no território nacional tem sofrido esse preconceito somente por ser mulher as pessoas julgam ela uma mulher não é capaz não é mesmo você nem sabe que as mulheres são capazes de ser o que quiser basta que elas sejam incentivadas por alguém ou para os seus pais ou para os seus maridos ou para os seus amigos ou você falou que você tinha suas amigas tinha seus pais mas a gente sabe que tem mulheres que não são assim que não tem esse apoio mas que desejam então você me fala um pouco sobre isso você viu você vê você sente pode falar assim abertamente sobre isso eu realmente não sofri muito com isso ou talvez eu às vezes sublimo tanto em relação a isso abstrário que eu geralmente estou tão focada nos objetivos que eu não deixo muito esse tipo de coisa me perturbar ou me influenciar então a minha afetou muito pouco diretamente lógico eu não sofri nada muito drástico muito grave mas já passei por algumas situações também não nada muito sério mas de como está numa reunião que tivesse um monte de homens e sempre são os homens que são ouvidos as mulheres às vezes são ignoradas sendo que às vezes você era a pessoa que mais entendia daquele assunto mas a pessoa se dirigia para outra porque era um homem não se dirigia para você profissionalmente falando eu sofri menos isso mas isso acontece muito por exemplo no dia de erro se eu tiver com o marido no restaurante sentada sem chance o garçom nunca vai dar conta para mim é sempre para o homem então é como se você não conseguisse pagar suas contas então tem isso tem eu não me influencio muito como eu falei porque para mim nunca foi algo muito drástico mas eu já vi coisas muito duras de pessoas elas sofrerem alguns tipos às vezes de assédio às vezes a pessoa ela ser agredida verbalmente de ouvir coisas não apenas grosseiras mas do tipo analugar de mulher na cozinha ou como você falou que ele ri não informática não é para a mulher informática é para o homem o que é para a mulher eu lembro que a gente riu muito riu para não chorar na época que o presidente falou acho que da esposa dele falando que ela contribuía muito fazendo as listas de compra eu lembro que esse episódio aconteceu e no dia seguinte eu tive uma reunião aqui na diretoria com diretoras de outros locais e que vieram para cá por acaso por coincidência todas eram mulheres e todas diretoras gestoras em cargo de gestão aí como tinha acabado de acontecer o episódio eu não conhecia nenhuma delas me apresentei a gente ia começar a reunião eu falei então vamos começar fazendo a lista de compras porque é o que a gente sabe fazer brinquei porque realmente a gente vê essas coisas a gente ouviu o presidente falando quer dizer quanto mais na rua no dia a dia a gente ouve a gente ouve e algumas pessoas como eu falei elas sofrem isso muito duramente o que eu diria para essas mulheres eu sei que às vezes é muito difícil passar e às vezes é num nível que você precisa inclusive denunciar dependendo do que for você precisa tomar medidas drásticas mas eu acho que o mais importante do que isso porque quando você denuncia você está tentando ou se proteger ou está tentando punir a pessoa para ela não fazer isso com os outros mas o mais importante para você do que isso é você não desistir é você não achar o que o outro falou que você não pode você não pode olha que você não pode você pode tudo o que você quiser você é mulher você é competente você é organizada você é disciplinada você consegue administrar uma casa cuidar de um monte porque ele faz um monte de coisa e consegue programar você consegue o que você quiser consegue gerir consegue sim então o mais importante é não deixar alguém dizer que você não pode fazer porque você é mulher para terminar que conselho você daria para as nossas jovens que estão aí ingressando na carreira de TEI a gente sabe que o curso ele é pequeno ele está sendo informado para ele poder essa grade dele crescer de pequeno ele se começa e o conselho que você dá para essas meninas porque a gente sabe que a nossa turma em questão ela é formada por mães como você também você tem a sua filha que acabou de entrar na universidade se não dizer assim praticamente e começou pelo curso normal curso técnico comitante e a gente sabe que a Jasmin vai chegar aonde e ela é jovem ela já tem ela está metrotética né meninas olha aí nós temos mulheres dentro é quase tudo homem tudo homem ela é metrotética temos uma representante lá uma feminina e sabe que você pensou muito no futuro da Jasmin e falando de mãe para mãe eu tenho uma filha ela tem 10 anos ela sonha em ser veterinária e eu estou dando graças a Deus por isso mas quando ela descobriu que ela tinha que operar bicho ela desistiu do negócio não minha filha esquece o operar do bicho e continue sendo veterinária mas você pensou no futuro da Jasmin é claro que você desejaria que ela fosse outra coisa que não era metrotética ou você gostaria que ela seguisse essa carreira eu nunca escolhi ela defineu então deixa o conceito para essas meninas não falando como a gestora do CFO porque a gente sabe que você é competente aqui no estado você é conhecida por essa gestão que você continua nesse cargo há vários anos mas como a cientista de computação Valência vai a gente na doutora que a Valência é doutora cientista de computação apesar de você não estar dentro da área falando na questão do emprego mesmo mas você hoje é professora você forma pessoas para ir para o mercado de trabalho qual conselho você daria para essas meninas? um conselho que eu dou é você como eu já dei não desistir ouvir coisas e achar que por causa dessas coisas você não é capaz ou se achar incapaz porque está achando difícil porque isso também pode acontecer às vezes não é nem uma questão que alguém falou isso é uma questão social que com o tempo ela vai ficando entranhada nas pessoas então a mulher às vezes ela já ouviu tanto lá no passado que ela não era capaz que agora não precisa mais ninguém dizer que ela não é capaz se ela começa a fazer uma coisa e ela está achando muito difícil não está conseguindo ela chega à conclusão que ela não é capaz então não desistam a dificuldade existe para todo mundo e quem consegue chegar lá chega lá porque simplesmente foi forte o tempo todo ou venceu o tempo todo e nunca caiu não quem chega lá é porque tropeçou levantou tropeçou levantou tropeçou levantou mas foi seguindo em frente até chegar lá então errar ter dificuldade isso é muito comum mas não pode existir a outra coisa importante até nesse processo de não desistir e no processo da computação é que a computação é muito ampla ela te permite fazer tanta coisa nesse mundo e é importante cada um de nós definir para o que que a computação me serve porque hoje eu considero que saber programar e saber as habilidades computacionais deveria ser uma competência de todo ser humano todo ser humano deveria aprender na idade do ciclo no ar a programar porque isso é muito importante a estabilidade a lógica de programação é muito importante agora como que eu vou usar eu preciso ser cientista da computação eu preciso ser da área da informática eu preciso criar programas trabalhar com isso não tem várias formas de que você pode usar para a sua vida para apoiar a sua rotina às vezes cuidando do seu filho numa empresa na gestão dando aula sendo veterinária a programação ela pode te ajudar em qualquer coisa só que você tem que conforme você vai aprendendo tentar identificar no que ela pode te ajudar talvez tenha uma coisa que você realmente não se identificou muito ok mas tenha outra coisa que vai ser muito útil para você então foque naquela coisa que vai ser muito útil para você para terminar o que você está achando da proposta do curso a gente sabe que você chegou há pouco tempo dessa licença e você chegou já com o curso aí já sendo lançado e a proposta foi usar a Ada ela começou com 17 anos ela era uma condessa e ela não queria ser condessa e ela foi ajudar o matemático Babad a transcrever a máquina que ele construiu que é equivale a nossa calculadora hoje e ela precisava de um algoritmo para poder fazer com que aquelas instruções daquela máscara tivessem algum sentido e a Ada foi essa pessoa que fez essa construção desse algoritmo então era considerada a primeira pessoa a ser chamada como programadora foi ela com 17 anos vieram outras depois mas o título é dela então eu estou deixando a proposta do curso muda de lovelace porque leva o nome dela exatamente por isso por conta da história dela que é parecida com a nossa ela teve que ser mãe e receber um título que ela não queria mas ela não deixou isso fazer com que o sonho dela de ser aquilo que ela desenhava ultrapassasse o título de nobreza que ela tinha e você sabe que naquela de 1826 era quase impossível uma mulher tomar as regras da vida e falar eu vou ser o que eu quero e meu pai que fica lá com o título dele isso é uma forma assim bem até pode ser até um pouco assim o jeito de se expressar ruim mas era isso mesmo é essa proposta é isso que ela fala que quanto mais ela programava mais ela queria aquilo era como se a alma dela pedisse aquilo então assim uma condessa que não queria ser da corte não queria se vestir com uma corte não queria estar participando das festas da corte ela queria ficar lá programando alguma lá nos porões lá os castelos ela não queria saber daquelas festas né e ela enfrentou muito preconceito na época mas ela foi para a frente com a ideia dela e não desistiu então o que você está achando da proposta do curso né que vai começar nesta feira dia 22 a nossa turma era composta por 25 meninas e temos 5 meninos parte é do interior do estado parte é de fora do estado a nossa proposta era pegar o estado e a gente acabou pegando de fora do estado e o que mostra que a EAD pode chegar para fora dos portões do nosso estado ela pode ir e o que você acha da proposta do curso né você conhecedora da área da ciência da computação tal porque tem que que você achar da proposta que é a partir daqui né as mulheres do CFO é como você falou eu estava no período de licença quando eu tive o primeiro contato com o curso e aí eu lembro que eu perguntei para a Márcia né eu não é errada ela é errada que legal porque a primeira programadora tudo a ver né realmente e aí vocês foram desenvolvendo essa proposta né de programação para meninas e eu achei o máximo primeiro porque como eu tinha falado eu acho que programação é uma competência necessária para todo mundo e às vezes você não tem tão de fácil acesso a alguns cursos de programação é muitas vezes esses cursos eles estão dentro de outros cursos maiores para quem quer é ir né ter uma carreira nessa área e então muito legal ter um curso separado gratuito público né uma instituição pública então isso é muito importante e isso é um acesso que se dá uma possibilidade de inclusão de mais pessoas para estarem aprendendo né sobre programação eu acho bem legal muito importante é tomara que tenha mais e mais e que sejam mais pessoas incluídas agora quando você dá o foco né vocês deram esse foco para as meninas aí eu achei mais legal ainda justamente porque isso eu tenho percebido como eu falei as mulheres sumindo né a gente tem que fazer de volta as mulheres para a programação né tem que trazer de volta as mulheres para a área da computação então esse essa chamada de vocês foi muito importante de tentar empoderar essas mulheres vocês podem venham vocês podem programar vem cá que nós ajudamos vocês né então pra mim foi um foi não está sendo um projeto lindíssimo que eu espero que seja o começo de algo que vá crescer e dar muitos frutos e vá desmistificar um pouquinho dessa coisa que existe de que a computação e tecnologia é a área só de homem não é é a área de nós mulheres também de nós